Chegou bom rum, quem não queria nada Eu louco, me entreguei a pessoa errada Mamãe dando pitaque em minha vida Meu filho não entra no jogo sem ficha Eu me entreguei, eu confesso amei Mas uma vez, minha cara quebrei E logo agora que eu me apaixonei Eu tava apaixonadinho, me fez de criança Me brincou com meu coraçãozinho E logo agora que eu me apaixonei Eu tava apaixonadinho, me fez de criança E brincou com meu coraçãozinho Ele me fez de criança E brincou com meu coraçãozinho Diferente de tudo e de todos O melhor pra você Hoje eu tô com um rum, quem não queria nada Eu louco, me entreguei a pessoa errada Mamãe dando pitaque em minha vida Meu filho não entra no jogo sem ficha Eu me entreguei, eu confesso amei Mas uma vez, minha cara quebrei E logo agora que eu me apaixonei Eu tava apaixonadinho, me fez de criança E brincou com meu coraçãozinho E logo agora que eu me apaixonei Eu tava apaixonadinho, me fez de criança E brincou com meu coraçãozinho Ele me fez de criança E brincou com meu coraçãozinho E aí, eu tô apaixonadinho E aí, eu tô apaixonadinho E aí, eu tô apaixonadinho Obrigado por assistir.